Com a vida congelada quando parece que muda Não altera quase nada mais algo a dizer Vamos tanto é o mesmo que querer Ainda temos a chance até ao último segundo Fortalecer o romance, plantar bem no fundo Eu sei que tu sabes o que sinto Só depende da vontade, do instinto Sozinho fico se estivesse mal acompanhado Se ame sabemos pode ser mudado Vamos elevar a parte mental, espiritual Deixar de ver só o que está mal Não se trata de aguentar, mas sim cada momento Desfrutar, deixar o sentimento respirar Desabafa comigo Em vez de estressar sou teu amigo Procura-me aqui estarei no abrigo Disposto a escutar e afastar o perigo Sempre acreditei e ainda acredito Eu sei que consigo, se estou contigo Nosso sonho persigo e persigo O tempo corre e não perdoa mas não ligo Vamos viver cada fração numa boa Se no fundo queremos estar Temos onde ficar, então podemos desfrutar Quando pensamos em terminar ao mesmo tempo Não vemos como vai acabar Não pretendes animar e muito menos apontar Temos todo o tempo porque o tempo parou O nosso sentimento despertou Já saberemos o quanto cativou Já nos veremos por aí, por aí estou Temos todo o tempo porque o tempo parou O nosso sentimento despertou Já saberemos o quanto cativou Já nos veremos por aí, por aí estou Choramos ou lamentamos Se ficamos ou quebramos Melhor é deixar o tempo falar por si Lembrar o primeiro dia que te vi Senti, queria saber mais sobre ti E quando a vibe surge assim Parece tudo à volta e parou Quando o meu olhar te fixou A dança do teu caminhar é o meu flow Dê-me logo nessa fase o perdido que estou Faz algum sentido se comigo abalou Por onde tens andado se contigo nunca cruzei Qual é o teu nome e apelido? Com o teu olhar despertei Mas ei, estou certo que quero ficar por perto Vamos abancar, quero saber quem tu és Porque foste tu quem tirou o chão dos meus pés Estou curioso e tento perceber o nosso déjà vu Ah, o meu nome é Kidul Temos todo o tempo porque o tempo parou O nosso sentimento despertou Já saberemos o quanto cativou Já nos veremos por aí, por aí estou Temos todo o tempo porque o tempo parou O nosso sentimento despertou Já saberemos o quanto cativou Já nos veremos por aí, por aí estou O nosso sentimento despertou Já nos veremos por aí, por aí estou Tchau, tchau.